Com o envelhecimento, são comuns as quedas, a dificuldade de equilíbrio e a perda da musculatura. Criado na Primeira Guerra Mundial, o Pilates se destaca como uma das atividades que atende às necessidades dos idosos. A técnica consiste em uma série de exercícios feitos no solo ou em equipamentos apropriados, com o objetivo de trabalhar todos os músculos do corpo. O método Pilates foi idealizado por Joseph Pilates e é um programa completo de condicionamento físico e mental. Este tipo de exercício físico na terceira idade, além de fortalecer os músculos, melhorar o alongamento, a respiração, ajuda ainda no raciocínio e na memorização. Os benefícios são o aumento da força, o maior controle muscular, a integração entre corpo e mente, a melhora da capacidade respiratória, aumento da flexibilidade, melhora do equilíbrio corporal, correção da postura, reestruturação do corpo, prevenção de lesões, aumento da consciência corporal, diminuição dos efeitos da osteoporose e alívio de dores musculares. O fisioterapeuta Marcos Vinícius ressalta ainda que a atividade melhora a autoestima do idoso. Um bom exemplo é a dona Nadir, que aos 80 anos procurou os exercícios por indicação médica e hoje é uma apaixonada pela técnica e pelo professor. Estou gostando e eu acho assim que nunca vou parar. Ele é um professor maravilhoso, muito paciente, então a gente tem que procurar melhorar. Segundo o fisioterapeuta, não há restrição para realizar a atividade, já que trata-se de um exercício de baixo impacto, sem pressão sobre as articulações. Por estimular a mineralização óssea e o fortalecimento muscular, o pilates é indicado para portadores de doenças, como artrose, artrite e osteoporose. Você trabalha muito o fortalecimento muscular, o alongamento, o equilíbrio, a percepção e a consciência corporal, que o idoso precisa muito, porque vai perdendo com a idade a questão da massa, a força muscular, o equilíbrio, vai sendo prejudicado ao longo da vida, então a gente vai trabalhando essas questões prioritariamente para o idoso. Eu acho ótimo, eu acho muito bom, eu me sinto muito bem, me sinto mais equilibrada para andar, para viver o meu dia a dia mais tranquilo, fazer as minhas coisas, meus afazeres domésticos, enfim, o que eu preciso fazer durante o dia.